Meu irmão, minha irmã, para a nossa oração da manhã, liturgia das horas do apocalipse, nós estamos começando bem o dia com a Laudis, paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do apocalipse. Vamos conferir o som para começarmos então a nossa oração da manhã. Como é que está aqui a situação? Fizemos um teste aí de colocar em mais canais, né? Mas não está... Ah, sim. Mas assim, não chegamos aí à conclusão que, além do trabalho a mais, que está sendo assim positivo, não. Pronto, o som está ótimo. Então, provavelmente, nós estamos tendendo a ficar nos canais de sempre mesmo, né? Porque aí tem tanto trabalho de programação a mais que dá, para que a gente possa, assim, abranger outros canais também. Antes de começar, tem um trabalho todo que dá para programar. Mas eu achei que o resultado não está sendo tudo isso. Então, você que está assistindo aí nesses outros canais, faça favor de migrar para o nosso canal oficial da paróquia Sagrada Fast Tours. Nós vamos continuar aí, provavelmente, na paróquia com certeza, e na TV Nossa Senhora de Fátima, no YouTube e também no Facebook. Mas nos outros canais, assim, a gente provavelmente não vai transmitir mais. Foi um teste, uma experiência, né? Mas, assim, mostrou que a gente já acertou, né? Os canais que já estão sendo transmitidos já é o certo aí. Então, tá bom. Tudo é teste para a gente poder atingir mais e mais, né? Na verdade, se atinge muito mais quando você divulga. Quando você pega a live aqui e divulga, por exemplo, nas suas redes sociais, aí a gente vai atingindo mais pessoas. De pouquinho. Um hoje, daqui a dois, três dias, mais um. Daquela semana, mais um, né? Vamos começar nossas orações, então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos infundir, Senhor, em nós a vossa graça, para que nós que conhecemos, pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Adoração à Sagrada Face. Que Jesus seja bendito. Que Jesus seja bendito. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. Na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos. Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos. Abençoada seja a Sagrada Face na transfiguração do tabor. Abençoada seja a Sagrada Face na transfiguração do tabor. Bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado. Bendita seja a Sagrada Face Nas palitas do seu apostolado Bendita seja a Sagrada Face No suor de sua agonia Bendita seja a Sagrada Face No suor de sua agonia Bendita seja a Sagrada Face Nas humilhações de sua paixão Bendita seja a Sagrada Face Nas humilhações de sua paixão Bendita seja a Sagrada Face Nas tristezas da morte Bendita seja a Sagrada Face no brilho da ressurreição. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna. Novena perpétua do Sagrado Coração, meu Sagrado Coração de Jesus, minha confiança e esperança, vós sabeis de tudo a Pai e Senhor do Universo, vós sois o Rei dos Reis, vós que fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar, vós que vedes minhas angústias, minhas lágrimas, bem sabeis, divino coração de Jesus, como preciso alcançar de vós esta graça, peça as graças que você precisa do Senhor, com muita fé e muita confiança em Jesus. A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver. Só de vós espero com fé e confiança, fazeis Sagrado Coração de Jesus, que antes de terminar esta conversa, dentro de nove dias, alcança esta tão linda graça. Iluminai meus passos, Sagrado Coração de Jesus, assim como esta vela está iluminando e testemunhando a nossa conversa, Sagrado Coração de Jesus, tenho total confiança em vós e cada dia que passa aumenta a minha fé e meu amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instuístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Consagração e renovação diária a eu, infiel pecador, renova e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras e dou-me inteiramente a Jesus Cristo a sabedoria encarnada para o seguir levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para de ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste por minha Mãe e Senhora. entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores e o próprio valor das minhas boas obras passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Invitatório. Abri, Senhor, meus lábios para bem dizer o vosso santo nome. Purificai meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade para que possa rezar digna, atenta e devotamente esse ofício e mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará a vosso louvor. Salmo 94. Vinde, alegremos-nos no Senhor, cantemos a honra de Deus Salvador nosso, celebremos seus louvores e cantemos cânticos para a sua glória, porque o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, que é sobre todos os deuses. na sua mão está a terra e em toda a sua extensão, e a ele pertencem os altos montes, porque seu é o mar e ele mesmo o fez, e as suas mãos foram as que formaram a seca terra. Vinde, adoremos-no, prostremos e choremos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o Senhor nosso Deus e nosso seu povo, que ele sustenta nas suas pastagens, as suas ovelhas que ele conduz pela sua mão. Ouçam hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como aconteceu no tempo da murmuração que despertou a minha ira e no dia da tentação no deserto onde vossos pais me provocaram, apesar de terem sido testemunhas das minhas obras. Quarenta anos estive virado contra essa gente e dizia, o coração deste povo anda sempre extraviado, eles não conheceram meus caminhos e por isso jurei que eles não entrariam no descanso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém? Pior é quando o povo conhece os caminhos de Deus e depois se desvia, porque esses aqui estavam no Egito lá um tempão e aí então Deus e os pagãos para tudo quanto é lado e foram se esquecendo de Deus. Geração após geração. Mas muito pior do que isso é quando simplesmente o povo já está no caminho do Senhor, já está na igreja verdadeira e aí então pronto, sai e se desvia, a igreja, a vida aceita não percebe e começa a querer tudo fácil e aí é bem pior. Porque já estava no lugar certo, né? dia 2 de junho, São Teodoto, mártir, vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó mártir invencível que só ao Cristo segues, a terra dominando, o céu é que consegue, a seu pedido Cristo, perdoe o nosso crime, de nós afaste o mal, o pecado que deprime, do corpo vosso partiu-se o vínculo profundo, a nós também liberte o que nos prende ao mundo, glória seja ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito igualmente, agora e sempre, amém. Quem sacrifica sua vida nesse mundo guarda-a para a eternidade, antífona, bem-aventurado que espera em ti o seu socorro. Salmo 83, versículo 6 a 8, bem-aventurado o homem que espera de ti o seu socorro e que nesse vale de lágrimas assentiu no seu coração subir e elevar-se sempre até chegar ao lugar que o Senhor lhe constituiu, porque o divino legislador lhe dará sua bênção e eles se adiantarão passando de uma virtude a outra virtude e enfim verão o Deus dos deuses em Sião. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bem-aventurado que espera em ti o seu socorro. Meus irmãos e minhas irmãs, felizes aqueles que esperam o socorro vindo de Deus e não desse mundo, felizes aqueles que sabem o que está acontecendo, sabem o que está para vir e mesmo assim mantém a sua fé viva, não caia no desespero e nem poderia ser diferente porque o Senhor nos revela o que está para acontecer para que nós tenhamos fé e confiança, para que nos preparemos. E o Senhor separou aí a família Sagrada Faça de Turs para ele para então já ir preparando desde já antes que comece a grande tribulação, começam aí as águas sujas chegarem aos nossos pés, mas porém não chegou ainda tudo o tsunami inteiro que virá. E antes, muito antes de tudo isso, o Senhor já estava nos chamando para dar formação, para nos trazer mais perto dele para que nós mantenhamos a fé. e o papel da família Sagrada Faça de Turs nesse mundo é importantíssimo, e eu estou falando nesse mundo mesmo, é importantíssimo, porque meus irmãos, quanto mais nós rezamos, rezamos também pela conversão dos pecadores, rezamos pelo nosso mundo. Às três horas da tarde pedimos misericórdia para nós e para o mundo inteiro. O terço da misericórdia também é um terço de intercessão para o mundo. Já percebeu isso? É porque a gente reza o terço assim e tal, muitas vezes distraído nos pedidos das nossas necessidades e deixa de perceber que nós estamos intercedendo pelo mundo. E muitas dessas orações são assim, o terço das seis da tarde também é aqui, também rezamos pelos pecadores, então nós estamos em oração pelo mundo. E aí ontem foi muito bonito porque a professora Milene e Madre Sofia estavam no Correio, e aí uma senhora se aproximou, estava no guichê do lado e começa a olhar aquela coisa, e nunca se sabe qual é a reação do povo, porque vai saber nesses tempos que nós estamos. mas foi uma reação bonita. Ela agradeceu as duas, olha, sem conhecer, né, porque senão falaria ah, eu assisto o seu canal e tal, mas agradeceu por tudo que vocês fazem por nós, porque, sabe, é assim que era para ser, as religiosas e os leigos verdadeiramente da religião, verdadeiramente separados por Deus, deveriam estar rezando pelo mundo inteiro. E esse aí foi um sinal do Senhor, não foi só para elas, foi para nós todos da família Sagrada Faça e Tursos, para que a gente continue em fazer na nossa missão, para que a gente continue rezando por esse mundo, para que a gente continue porque, gente, um quarto da população vai sobrar, e aí tem uma profecia que diz, reconhecida pela igreja, justamente que é assim, os eleitos vão se espantar do tanto de conversão que vai acontecer nesse tempo que está vindo aí, e é por isso que tem que vir esse tempo, para que as pessoas se convertam, para que elas voltem para Deus, e nós, meus irmãos, nós fazemos parte de tudo isso, o Senhor nos chamou para rezar por esse mundo, pela conversão dos pecadores, e não se incomode, se agora não está acontecendo, você fala, eu falo, eu falo, calma, olha, reze, reze, distribua na internet, aí aquelas artes maravilhosas que os nossos irmãos e irmãs estão fazendo, colocando lá na nossa página, Família Sagrada Faça e Tursos do Facebook, divulgue isso nas suas redes sociais, vamos com calma, vamos perseverando, o Senhor está fazendo a obra dele, nós fazemos parte da obra do Senhor, mas a obra é dele, então a gente faz o que ele manda e continua, e aí o Senhor sabe o que ele está fazendo, vai dar nesse resultado, você vai ver, mas depende da nossa oração e também da nossa missão de evangelização, agora também, inclusive intensivamente da internet, vamos continuar, é um sinal que o Senhor deu para nós ontem, e é isso, esse é o caminho, continuemos em oração e continuemos fazendo a evangelização, agora também pela internet de forma mais intensiva, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, parece que esteja louvado, leitura do quarto livro de reis, capítulo 4, 5, versículos 1 a 14, Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem poderoso e tido em grande honra junto ao rei seu amo, porque ele tinha o Senhor salvado a Síria e era valente e rico, mas leproso, ora, uns ladrões, havendo saído da Síria, tinham levado cativa do país Israel, uma rapariga pequena que depois entrou no serviço da mulher de Naamã, esta rapariga disse a sua ama, louvera a Deus que meu Senhor tivera ido buscar um profeta que está em Samaria, ele sem dúvida o tivera curado da sua lepra, sobre isso foi Naamã ter com seu amo e lhe disse, uma rapariga de Israel disse isso e isto, e o rei da Síria lhe respondeu, vai que eu escreverei ao rei de Israel, partiu pois Naamã levando consigo dez talentos de prata, seis mil escudos de ouro e dez vestidos para mudar. Rolou aqui. E levou o rei de Israel a carta do rei da Síria, a qual estava concebida nesses termos. Quando tu receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para o curares da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou os seus vestidos e disse, acaso sou eu algum Deus para poder tirar e dar a vida? Como assim enviar-me um homem para eu curar da sua lepra? Vós bem vedes que esse príncipe não anda senão a buscar ocasião de romper comigo. E diz eu, homem de Deus, tendo ouvido que o rei de Israel rasgar assim os seus vestidos, mandou-lhe dizer, por que rasgastes tu teus vestidos? Venha esse homem ter comigo e saiba que há um profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, seus coches, e se pôs a porta da casa de Eliseu. E Eliseu lhe enviou quem lhe dissesse, vai lavar-te sete vezes no Jordão e a tua carne será curada e ficará limpa. Naamã todo agastado ia retirar-se dizendo, eu cuidava que ele me viria buscar e que posto em pé invocaria o nome do Senhor, seu Deus, que tocaria com sua mão o lugar da minha lepra e que me curaria. Acaso não temos nós em Damasco os rios Abana e Farsar que são melhores do que todos os de Israel para que eu lavo a me lavar e ficar limpo? Quando ele, pois, tinha voltado já o rosto e se retirava todo enfadado, chegaram-se a ele e seus servos e lhe disseram, Pai, quando o profeta te houvesse ordenado uma coisa muito difícil, deverás tu ainda assim fazê-la, mas, quanto mais tu lhe deves obedecer dizendo-te a ele, vai te lavar e ficarás limpo. Foi ele, pois, e lavou-se sete vezes o Jordão conforme o homem de Deus lhe ordenara e a sua carne se tornou como a carne de um menino muito tenro e ele se achou curado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então o rei aqui já estava achando que era armação do outro para arrumar confusão, esqueceu que ele não é Deus mesmo, certíssimo, só que tinha ali o profeta de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes o Senhor manda que a gente faça as coisas e a gente simplesmente não obedece, não é verdade? Muitas vezes o Senhor fala conosco pela sua palavra e a gente dá uma torcida no nariz e a gente até fala isso acho que não é para mim, isso não é aquele tempo, isso tudo é cultura infelizmente, bergoreana, que você não sabe, mas está na sua cabeça, está no seu coração infelizmente. Nós temos que obedecer a nosso Deus, fala então os servos e na mão, se o profeta manda você fazer uma coisa difícil, faça, agora quanto mais se é uma coisa fácil, faça também. Então vamos fazer a vontade do Senhor, vamos seguir a lei de Deus, vamos seguir o que Ele nos manda que é para a nossa salvação e para a salvação de muitos. Você está entendendo a maravilha da obra de Deus? O Senhor obra não só para a sua salvação, mas também através de você a salvação de muitos, muitos que você nem sabe quem serão. Através da sua oração, do seu jejum, da sua penitência, quanta gente aí o Senhor não usa esses méritos para converter, Nossa Senhora toma esses méritos nas mãos e leva até Jesus porque você é consagrado a Jesus por Nossa Senhora para a conversão de muitos pecadores? Quantos? Quantas pessoas por aí que nós nunca vamos saber? Talvez no dia do juízo final o Senhor nos mostre, nos dê a conhecer, mas na verdade nós estamos trabalhando para a nossa salvação, mas ao mesmo tempo estamos beneficiando outras pessoas, é assim, a matemática do reino de Deus é diferente, aqui não há divisão, só a soma, você pensa que você está dando, mas na verdade você está recebendo, então meus irmãos e minhas irmãs, continuemos seguindo a lei de Deus mesmo quando seja difícil, mesmo quando seja contra a nossa vontade, pior ainda, contra aquela vontade que nem é sua, é só tentação em cima de você para você fazer errado, sair do caminho do Senhor e você acha que é a sua vontade, você acha que aquilo é conveniente, tem todo o sentido do mundo, tem toda a lógica do mundo, isso que é o certo, eu tenho certeza disso, e está tudo errado, por quê? Porque está fora da lei de Deus, obedeçamos ao Senhor, a fonte da nossa salvação de toda a graça é justamente obediência ao Senhor, aí Ele nos abençoa e nos dá as graças que nós estamos precisando e através de nós distribui as graças para tantos que estão precisando também, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, através de nós bem explicado, usando então esses méritos, todo esse sacrifício, os jejuns, as penitências, essas boas obras, tudo isso, Nossa Senhora levando até Jesus, intercedendo pela conversão dos pecadores. Para cá, Antífona do Cântico Evangelico, bendito seja o Senhor Deus de Israel, Cântico Evangelico Benedictus, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e fez a redenção de seu povo, e porque nos suscitou um salvador poderoso na casa de seu servo Davi, segundo o que ele tinha prometido pela boca dos seus santos profetas, que viveram nos séculos passados, e nos havia de livrar de nossos inimigos e das mãos de todos que nos tivessem ódio, para exercitar a sua misericórdia a favor de nossos pais, e lembrar-se do seu santo pacto, segundo o juramento que ele fez a nosso pai Abraão, de que ele nos faria esta graça, para que livres das mãos de nossos inimigos, o sirvamos sem temor, em santidade e justiça diante dele, por todos os dias da nossa vida. E tu, menino, tu serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação, e para que receba o perdão de seus pecados, pela profunda misericórdia do nosso Deus, com que lá do alto nos enviou a visita desse sol nascente, para iluminar os que vivem assentados nas trevas e na sombra da morte, e para dirigir os nossos passos no caminho da paz, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, preces. Oremos, irmãos e irmãs, pedindo as graças que nós precisamos do Senhor e digamos, Senhor, escutai a nossa prece, por todos que nos pedem orações e por todas as intenções das caixinhas de oração, nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece, pelas intenções da família Sagrada Face, pelas intenções de todos que estão rezando agora conosco e dos que rezarão mais tarde, nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece, por todos que ajudam a paróquia Sagrada Face de Tours, por todos que rezam por nós, por todos que nos ajudam materialmente, nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece, por todos aqueles que nós somos obrigados a rezar, nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece, pelas almas do purgatório e pela conversão dos pecadores, nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece, pelo nosso país, para que não caia nas mãos do anticristo, nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece, pelos desempregados, pelos que estão doentes nos hospitais, pelos que estão doentes em casa, pelos que faleceram hoje e para consolo daqueles que ficaram, nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece, coloque suas intenções de oração diante de nosso Senhor. Senhor, Senhor, escutai a nossa prece, todos, Senhor, escutai a nossa prece, pelos católicos perseguidos no Brasil e no mundo em razão da sua fé, e pelo fim da situação de pandemia, nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece, pelo fim da situação de guerra, e para que o demônio não crave suas garras nas nossas crianças, nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece, para que não caia sobre nós nem a fome nem a peste, e para que o Senhor abrevie o tempo da prova, voltando quanto antes, nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece, pela nossa cura física e espiritual e pela nossa conversão, nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Senhor, abençoe esse dia que começa, livrai-nos das ciladas do maligno e protegei-nos dos nossos inimigos, possam nossos trabalhos nos agradar e o dia transcorrer em paz, sob o manto protetor de Nossa Senhora, queremos oferecer as dores e as boas ações deste dia ao Senhor, pelas mãos da Virgem Maria, para as almas do purgatório e para a conversão dos pecadores, amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna, amém. Tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então a oração da manhã e agora vai entrar no ar do exorcismo de São Miguel Arcanjo, vamos rezar então por todos nós, pelas nossas famílias e pelo nosso Brasil. Também nós teremos aí a continuação da trezena de Santo Antônio às nove horas, às seis da manhã, por sinal, hoje tem Via Sacra da Sagrada Face, porque é sexta-feira, e estaremos de volta com vocês ao vivo no meio-dia, com oração no meio-dia, depois dez das três com o Terço da Misericórdia, dezoito horas ao vivo, Santo Terço, tá bom? Muito obrigado por estarem conosco, um bom e santo dia a todos vocês, Deus nos abençoe, salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós, ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Og. D Tolera. E Perché? Beh. 茂. D Tolera. D Tolera. D Gab. D Tolera. Dagnan. D魔. D.